Gonçalves no câmbio de ataque na mega direita no bico da grande era vai pro chão ele dá pênalti Felipe Dias derruba o Gonçalves, um árbitro da pênalti, um lance confuso cercado, um árbitro pelos jogadores do Brasil 36 minutos do primeiro tempo, bate palma, abre os braços, atenção torcedor, pênalti para a equipe do universitário Partiu o Rui Dias! Primeiro gol no estádio nacional em Lima Universitário, abre o placar com o Rui Dias, o centroavante, camisa 9 Fano vem para o ataque para a equipe do universitário, lançado lá de trás, Gonçalves, para o Fano sai o goleiro Fernando Pras ficou batido e o gol! O fundo do gol! É gol do universitário que amplia o placar e complica a vida do Vasco da Gama para o jogo de volta Pois é, complica a vida do Vasco que pega o universitário do Peru de volta no Rio de Janeiro Quarta-feira que vem no Rio e aí o Vasco precisa fazer 3x0, por exemplo, para garantir a vaga na fase seguinte Se fizer 2x0, pênaltis Se o time peruano fizer um gol, o Vasco vai precisar fazer 4 Campeonato Brasileiro, Didmo? É, não tivemos jogos no meio de semana, vamos ter sábado e domingo, 33ª rodada está assim organizada Aí está, jogos inicialmente do sábado, o Tricolor São Paulo com o Tricolor Baiano, o Botafogo no Rio de Janeiro O Atlético Mineiro está melhorando, recebe o Grêmio lá em Sete Lagoas E no domingo, o Vasco vai ter essa parada aí, o Santos de Neymar na Vila Flamengo no Rio com o Cruzeiro, o Havaí recebe o Ceará, o América Mineiro e o Corinthians Esse jogo aí, o Berlândia e Palmeiras de Coritiba, Internacional e Fluminense Atlético do Paraná e o Atlético de Goiânia Muito bem E hoje tem Flamengo e Fluminense, o campeonato sub-18, 18 horas no Lindor, Monteiro, primeiro jogo Segundo, domingo, 17 horas no Albertão, decisão do campeonato da categoria Obrigada, Didmo, você mais notícias do esporte?